Vamos agora fazer um circuito um pouco mais complicado. Vamos ter novamente uma pilha, que vou desenhar noutra cor para ser diferente do último vídeo. Ora, isto é o terminal positivo e isto é o terminal negativo. Temos um condutor perfeito e aqui uma resistência. E agora, e outra resistência e para ser mais divertido, uma terceira resistência aqui. Já sabemos que, por convenção, a corrente move-se do terminal positivo para o terminal negativo. Isto é o sentido convencional da corrente, I. E lembrem-se, a intensidade de corrente é igual à quantidade de carga que atravessa uma secção do circuito por unidade de tempo. Mas sabemos que o que está a acontecer na realidade, se existir tal coisa como a realidade, é que temos aqui uma quantidade de eletrões que, por causa da diferença de potencial elétrico entre os terminais desta pilha, estes eletrões querem mesmo ir para o terminal positivo. Quanto maior for a diferença de potencial, mais os eletrões querem ir para o terminal positivo. Então, o que vai acontecer neste circuito? Antes disso, vou-te dar nomes às resistências do nosso circuito. Isto é R1, aqui R2 e aqui R3. A primeira coisa que quero que percebam é que, entre elementos do circuito, entre cada duas das resistências, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos é sempre zero. Por que é que é zero? Bom, estamos a assumir que este fio é um condutor perfeito. Vamos considerar este segmento aqui, que é um condutor perfeito. Então, não há queda de potencial num condutor perfeito. Vamos antes olhar para este lado. O material do fio é um condutor perfeito. Por isso, não há nada a impedir os eletrões de se moverem no fio. Antes de encontrarem um elemento no circuito, um aparelho ou o que lhe quiserem chamar, podem imaginar este fio, condutor ideal, com uma extensão do terminal negativo. Da mesma maneira que podem imaginar este fio, esta parte do fio, com uma extensão do terminal positivo. Ora, dito isto, não importa se medimos a diferença de potencial elétrico aqui. Imaginem como é essa diferença de potencial elétrico entre estes dois terminais, utilizando um aparelho chamado voltímetro. Mais tarde vou fazer um vídeo sobre como os voltímetros funcionam, mas por agora lembrem-se. Quando medimos a diferença de potencial, temos que a medir entre dois pontos. Porquê? Porque estamos a medir uma diferença da grandeza de potencial elétrico. Não é um valor absoluto. A diferença de potencial mede a vontade dos eletrões se deslocarem daqui para aqui. Se medirmos a diferença de potencial entre estes dois pontos, obtemos exatamente o mesmo valor que se medirmos a diferença de potencial entre estes dois pontos. Teoricamente. Pois, não há fios que tenham uma resistividade igual a zero. Todos os fios oferecem alguma resistência, mas quando desenhamos estes circuitos, assumimos que os fios são condutores perfeitos e que toda a resistência se localiza nas resistências. Por isso, esta é a primeira coisa que quero que percebam. Por exemplo, ao longo deste fio, desta parte do fio, o potencial elétrico é constante. Tal como ao longo desta parte do fio. Isto é a primeira coisa que queria que percebessem. Vou apagar algumas das coisas que desenhei que não quero que o circuito fique confuso. Ora, isto é uma noção que é importante terem quando mais tarde forem engenheiros eletrotécnicos e tiverem problemas muito mais difíceis para resolver. Vou apagar este voltímetro. Vou desenhar este fio de novo porque podemos ter esta interrupção. A corrente não conseguiria passar por aqui. Na verdade, mais tarde vou dizer-vos como desenhar um interruptor que parece uma abertura no circuito. Parece uma abertura no circuito que podemos abrir ou fechar. Se a abrirmos, a corrente não passa. Se a fecharmos, a corrente passa. Ok, agora sabem que a diferença de potencial entre elementos do circuito é zero. Outra coisa de que quero convencer-vos é que a intensidade de corrente ao longo de todo o circuito é constante. Isto aplica-se a qualquer circuito em série. O que quer dizer com o circuito em série? Em série quer dizer que os elementos do circuito estão todos uns a seguir aos outros. Podemos dizer que a corrente se desloca neste sentido, pelo sentido convencional, passa por esta resistência, depois por esta e por esta. Não há nenhum ponto em que o circuito se ramifica e que a corrente tenha que escolher se vai pelo caminho A ou pelo caminho B. Portanto, este circuito está montado em série. Há duas maneiras para vos convencer de que a intensidade da corrente é constante. Ora, vamos considerar que a intensidade da corrente aqui, neste ponto, é igual a I1. E que a intensidade da corrente aqui é igual a I2. E aqui, a I3. Existem duas maneiras para vos convencer de que I1 é igual a I2 e a I3. Uma maneira seria medir a intensidade da corrente nestes pontos com o amperímetro, que mede a intensidade da corrente e mostrar-vos que os valores são idênticos. A outra maneira seria... Desta vez vou falar sobre eletrões, por isso vamos pensar sobre coisas a moverem-se neste sentido. Os eletrões a deslocarem-se neste fio podem ir à velocidade que quiserem, certo? Podem ir à velocidade da luz, ou mais exatamente, próximo disso. Porque têm uma massa muito, muito pequena. E no futuro até vamos falar sobre relatividade. Mas agora, quando chegam a esta resistência, os eletrões começam a colidir com as partículas da resistência e a sua velocidade diminui. Esta resistência atua um pouco como um ponto de estrangulamento do circuito. Por isso, independentemente da velocidade a que se deslocam aqui, têm que abrandar aqui. E se abrandam na resistência, também têm que abrandar no fio. Porque se continuassem a deslocar-se com uma velocidade super elevada aqui, e depois abrandassem aqui, os eletrões começavam a acumular-se à entrada da resistência. O que não faz sentido, porque sabemos que os eletrões estão distribuídos uniformemente, etc. De forma semelhante, os eletrões podem sair desta resistência com uma certa velocidade, e depois abrandar ainda mais quando colidem com as partículas desta segunda resistência. Se a sua velocidade diminui ainda mais aqui, esta resistência também é um ponto de estrangulamento do circuito. Por isso, basicamente, os eletrões deslocam-se em todo o circuito a esta menor velocidade. Outra maneira de pensar sobre o assunto é ver a resistência como uma coisa probabilística. Eu sei que quando pensamos a um nível macroscópico, dizemos, ah, isto oferece resistência, vai abrandar a corrente. Mas quanto mais longo for o percurso dos eletrões numa resistência, maior é a probabilidade de alguns eletrões colidirem com alguma coisa e libertar um pouco de calor, etc, etc. Por isso, quando montamos resistências em série, estamos a aumentar a probabilidade de mais eletrões colidirem com mais coisas, certo? Imaginem que há um eletrão aqui, muito sortudo, que não colide com nada quando atravessa esta resistência, mas depois colide com uma coisa na segunda resistência. Estamos a aumentar a probabilidade dos eletrões colidirem. Como podem ver, existem várias maneiras de pensar sobre isto e eu encorajo-vos até a descobrirem se existem outras maneiras que vos ajudem. Portanto, a intensidade da corrente ao longo de todo o circuito é constante. Sabendo isto, o que mais podemos afirmar? Bom, se a intensidade da corrente aqui, vamos considerar que a intensidade da corrente aqui é igual a I1, se a intensidade da corrente aqui é igual a I1, qual vai ser a diferença de potencial medida entre estes dois pontos? Qual vai ser a diferença de potencial dada pelo voltímetro? Bom, V1 vai ser igual a I1 vezes R1. Isto é 1, não é I. I1 vezes R1, certo? De maneira semelhante, se medisse a diferença de potencial daqui para aqui, essa diferença de potencial será igual a I2 vezes R2. Vamos considerar que I3 é aqui. A diferença de potencial, se a medisse entre este ponto e este ponto, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto é igual a I3 vezes R3. Agora, o que vemos é que a diferença de potencial elétrico ao longo de todo o circuito, que eu vou representar como V total, vai ser igual à soma das diferenças de potencial em cada um destes elementos do circuito. Vamos agora pensar nisto, mas sob o ponto de vista dos eletrões. Os eletrões, quando estão aqui, querem muito chegar aqui, mas depois de sofrer alguns choques ao atravessar esta resistência, a diferença de potencial elétrico vai ser menor. Por isso, os eletrões aqui, os eletrões aqui já não estão tão ansiosos por chegar aqui. Depois de passarem por aqui, se calhar já estão um pouco cansados de estarem sempre a chocar contra coisas e por isso estão ainda menos ansiosos para chegar aqui. Há uma diminuição da diferença de potencial quando passamos por cada resistência. A diferença de potencial elétrico total vai ser igual à soma das diferenças de potencial em cada uma das resistências. Agora voltei para o sentido convencional da corrente. A corrente desloca-se neste sentido. A diferença de potencial total é igual a V1 mais V2 mais V3. Portanto, a diferença de potencial total é igual a I1R1 mais I2R2 mais I3R3. Pela lei de Ohm, sabemos que a diferença de potencial total é igual à intensidade de corrente do circuito, que vamos chamar de I, vezes a resistência total, que é igual a I1R1 mais I2R2 mais I3R3. Já sabemos que os I's são todos iguais. A intensidade da corrente é igual ao longo de todo o circuito, como espero que tenham percebido. Todos os I's nesta equação são iguais, por isso podemos cortá-los. Dividimos ambos os lados por I. Estamos a assumir que I é diferente de zero, claro. E estes I's desaparecem. E obtemos que a resistência total do circuito é igual a R1 mais R2 mais R3. Para resistências ligadas em série, a resistência total, a sua resistência combinada, é igual à soma das resistências individuais. Isto foi uma longa explicação para explicar algo muito simples. Vou dar um exemplo. E considerem que a resistência da primeira resistência é igual a 2 ohms. A resistência 2 é de 3 ohms e a resistência 3 é de 5 ohms. Qual é a resistência total do circuito? Ora bom, a resistência total é igual a 2 ohms mais 3 ohms mais 5 ohms, que é igual a 10 ohms. Portanto, a resistência total é igual a 10 ohms. E qual é a intensidade da corrente a deslocar-se neste circuito? Bom, a resistência total é igual a 10 ohms. E sabemos, pela lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual à intensidade da corrente vezes a resistência. A diferença de potencial é igual a 20 voltos. Logo, 20 é igual à intensidade da corrente vezes 10 ohms, certo? Somámos as três resistências. Dividimos ambos os lados por 10 e obtemos que a intensidade da corrente é igual a 2 ohms ou 2 ohms por segundo. Por isso, o que pareceu uma longa explicação resultou numa coisa muito, muito fácil de aplicar. Quando as resistências estão associadas em série, somamos os seus valores. Vemos-nos no próximo vídeo.